E esse ano foi assim, tipo, mais especial pra mim porque eu sempre fui, até o meu segundo, segundo ano, eu fui assim, tipo, falar com todo mundo, mas poucas amizades. Esse ano, tipo, eu comecei com um grupo menor, aí teve algumas avanças, né, abrirem para o outro. E fui me aproximando do pessoal, e realmente, o pessoal que tá aqui hoje reunido, é aquele pessoal que pode te ajudar em qualquer momento. E nos outros anos eu nunca senti isso, realmente, você tem dificuldade, eu ajudava, mas era muito superficial. Esse ano não, tipo, podia chegar qualquer hora, pô, tem como explicar isso, rapidinho, não sei o que lá, eu resolvi o teu problema, eu te ajudava de qualquer forma, tipo, isso eu ia ficar falando até amanhã. Aí, como eu ia falar, tá bom, eu gostei muito da união, foi tipo, a gente fechou com chave de ouro, conseguimos formar um laço legal de amizade, que a gente puder estar mantendo isso a melhor para a nossa vida, porque amizade eu não queria mais. Mas e, gente, esse ano eu tenho muito que agradecer, como todo mundo sabe que eu tive a nossa, para sair do colégio, porque eu não tinha condição, porque era minha filha e tal. Mas eu tive assim, foi maravilhoso, eu descobri o quanto eles gostavam de mim, tanto na parte de professor, como na direção, como na turma. Foi assim, mesmo a Evelyn e a Miri, que hoje não estão aqui, que hoje não fazem parte do nosso grupo, eu tenho a agradecer a elas, porque elas me receberam assim, maravilhosamente bem, quando eu voltei, tiveram participação, falaram que ia na minha casa e tudo. Então, eu tive muito carinho de todo mundo, desde o grupo que está aqui, que para mim, lógico, é muito importante, não é importante, só é muito importante. Camila, Giovana, Amanda e todos aqui, o Rodrigo, que o ano passado nós fizemos uma amizade gostosa, esse ano continuamos com essa amizade, assim, maravilhosa que nós temos, que é para toda a obra. Eu tenho que agradecer a elas também, porque elas mostraram que queriam eu na turma, que gostaria que eu voltasse, entendeu? E o voltar, meu, foi a minha vitória agora. Então, eu tenho muito a agradecer, não só aos alunos em si, mas a todo mundo que está do colégio em si, desde o Moacir, como o Leite, todo mundo. Eu tenho muito a que agradecer, porque eu sozinha não iria convencer meu marido nunca. Só que pergunta a ele hoje, pelo que ele viu, que todo mundo se moveu contra a minha saída, ele falou assim, não, então é Deus que não quer que você saia. E deixou eu continuar. Então, vocês provaram para ele que é importante ficar na turma. Então, eu agradeço a vocês, meu diploma. Quem é que amaneceu o coração para ela? Quem é que amaneceu o coração para ela? Amanda, fala. Mande outra. Eu não vou terminar. A Camila demorou demais, é hoje. Eu sinto muito mensagem para vocês, vocês sabem, né? Mas eu tenho muito orgulho de todos vocês. E eu sempre canto aquela música que eu ponho, sempre ponho, nós somos mais que amigos. Eu, Aline, Giovana e Thiago. A gente veio no primeiro ano, ninguém ia com a minha cara. Ninguém ia com a minha cara. E a gente, nós tivemos muito mais amizades como o Luiz Cláudio, a Camila, a Zezé, o Alain. Mas a gente veio no primeiro ano, um ajuntando o outro. A gente não quis ser melhor do que o outro. Se um tirava a nota boa, o outro não. Sempre estava ali feliz pela pessoa. E eu vou sentir muita falta de brigar com o Rodrigo, de ele para estudar, da Giovana falando. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A Camila, nossa, a Camila. Nossa, você não sabe como você também é especial para mim. Eu cheguei a olhar você e falei assim, nossa, a Camila é muito chata, a Camila é esse. Mas não, a Camila foi mostrando, foi, você fez com que eu amasse você. Porque eu amo todos vocês aqui. O Alain, não sei com aquele jeitinho dele e tal, tal. Mas também, eu amo todos vocês. Luiz Cláudio? Luiz Cláudio, eu prefiro não comentar. Também veio no primeiro ano, também não esquecemos do primeiro ano. Que é um grande amigo. A Bruninha, a Bruninha tem uma coisinha especial. É, a gente não é, não é, não era assim de ficar conversando, mas dando papo. Mas sempre estava ali, é, apoiando a gente, pô, é isso mesmo, que não sei o que lá. Que namoro, então, tal. E o Tiago. O Tiago achava que não ia conseguir, né, Tiago? Eu ali em cima de vocês. Às vezes eu achava assim, nossa, eu sou muito chata, eu sou isso, aquilo. Mas eu não, eu acho que, eu acho que vocês, não sei, eu acho. Vocês vão sair, para o ano que vem, com aquele pensamento, eu sou capaz. Porque eu tenho certeza que tinha muita gente aqui que achava que não era capaz. E sabe que é capaz para ter o futuro. Nossa, eles tiraram notas boas no evento, né, Rodrigo? A Zezé, a Zezé, puxa a saca dos professores que eu já falei. Então, não é presente para todo mundo e não comprou para os seus amigos. Parabéns, hein, sabia disso não. Quando a Zezé falou que ia sair, gente, nossa, foi tão ruim, bateu aquela dor assim. E a gente lá, não, Zezé, que não ia, que é isso, que é que é que seus filhos, um amor. A gente vai levar a sua filha para casa para eu ficar lá com a Ana Paula. A Línia, a Línia também, a Línia sempre falando que não ia conseguir, que não ia conseguir, que era disso, que era aquilo. Mas Thaís, não, contou, velho. Nós estamos todos aqui e, é claro, né, papelado, nós vamos arrasar na formatura. Aguarde, gente. E eu vou sair com aquela música que eu sempre, longe do resgate, aquela... Mas, assim, eu tenho uma coisa para falar para a Amanda, assim, em especial, é... Sobre o caso de namoro, né, que foi uma época de decisão, sabe, para mim, na hora que... Fez festa, fez tudo e... E eu com aquele sentimento que falava, caramba, não posso magoar, sabe, não posso magoar, não posso magoar, não posso magoar. Pô, e eu rezando muito e Deus falava, não, termina, cara, termina, sabe, não continua magoando, não continua magoando. E eu com o meu medo de terminar porque eu sabia que todo mundo ia vir contra, sabe. Mas, às vezes, a gente serve de trampolim para o crescimento dos outros, sabe. E... Terminei, foi um momento difícil para mim, sabe. O povo de cara virada, o povo... Mas, o momento onde eu me senti sozinho e... Mas foi a hora da superação, sabe, de saber o processo humano de cada um, de saber que mais tarde viria uma coisa melhor para ela. E que é o Gabriel, sabe, hoje na vida da Amanda, que... Que, sabe, para mim foi onde eu terminei, onde eu fui o monstro do pântano, mas... Deus sabe o que faz, sabe. Deus sabe o que faz na vida de cada um. Então, hoje eles estão noivos, hoje eles estão juntos, sabe. E... Vejo-os superando muita coisa, assim como vocês dois, também, sabe. Vejo vocês casando... E o dia que eu desmaiei... Cara... Vejo vocês casando, sabe. E... É isso, sabe. É pedir desculpa, Amanda. Por tudo, sabe. Pedir perdão. E... Que, às vezes, é isso na nossa vida, sabe. É a gente perder para poder ganhar, sabe. Então, o que eu falo para vocês é... Muito discernimento, sabe. Muito foco naquilo que vocês têm, sabe. Plano de casar, vamos casar, sabe. Viver junto. Porque... É uma única vida, né. A vida dos dois, como se fosse um. Sabe. E é uma admiração que eu tenho, assim... Por pessoas que são noivas, que estão para casar. Então, é... É isso, sabe. Vivam como se fosse uma pessoa só, uma alma. É isso. Cadê o Rodrigo? Rodrigo.